Na rua José Bajerski, onde ninguém respeita, ninguém respeita ali os limites de velocidade, nem a sinalização, e olha que tá sinalizado, você tá vendo imagens aí, tem lá no asfalto, né, o par e tudo mais, mas é o seguinte, os acidentes acontecem o tempo todo nesse local. Nós aqui do Balanjo Geral já fomos lá, ouvir os moradores, cobramos os responsáveis, mas tem um detalhe, porque os problemas continuam, ou o problema continua. Ontem, como você tava vendo nessas imagens, mais um acidente aconteceu, dessa vez esse adolescente de 16 anos que foi atropelado, ele estava indo pra escola quando esse acidente aconteceu. A gente pediu aqui pra Bia, ó, é assunto comunitário, que você tá de olho no nosso balanço, pedimos pra Bia, Bia, faz o seguinte, depois de mais esse acidente aqui, que poderia ter terminado muito pior, vá pra lá com a equipe pra gente mostrar ao vivo o que tá acontecendo aí, Bia. Olha, Valdinei, são vários problemas, relato aqui dos moradores, agora há pouco tinha umas mulheres aqui aguardando nesse ponto de ônibus que a gente tá, elas precisaram sair pra pegar o ônibus, mas elas foram contando pra gente o que que elas presenciam, né, o que que elas percebem como pedestres. Poderia ter uma sinalização melhor, os motoristas pisam fundo aqui, mas é principalmente no horário de pico. Agora, como vocês podem ver nesse momento, tá bem mais tranquilo o movimento por aqui, geralmente no início e na saída da aula aqui, a situação fica mais complicada pra quem passa a pé nesse espaço. Aqui, ó, onde tem esse parquinho que vocês, que o Otto vai mostrar pra vocês aqui, a nossa esquerda, é uma creche, então, ou seja, essa é uma região, olha aí, ó, ó o motorista, como é que passa por aqui. Passa acelerando, viu a nossa câmera, diminuiu um pouquinho a velocidade. Mais cedo a gente flagrou também outras situações assim. E o que que isso acaba resultando em acidente, né, e acidente o pior de todos, envolvendo o pedestre. Quem tá caminhando daquele lado não tem calçada, precisa andar assim, olha, dividindo o espaço na rua com os veículos que vão passando e muitos vêem alta velocidade. Tem motorista que respeita? Tem motorista que respeita, que anda mais devagar, só que aqueles, alguns, que abusam da velocidade, pisam no acelerador, são os que causam acidentes aqui nessa via. O resultado que a gente vê é a história do Eduardo, um rapaz de 16 anos, um adolescente, que estava indo pra escola, tentava cruzar aqui nesse ponto, era o horário de pico, por isso tinha muito mais veículo passando por aqui, e ele acabou sendo atropelado por uma motocicleta. Vamos dar uma olhada nessas imagens e também na reportagem. Cruzamento da rua Coronel Virgínio Lenig de Mello com a José Barcheski. Não é a primeira vez que a equipe do Balanço Geral vem até esse local. Isso porque a população reclama das condições do trânsito por aqui. E mais uma vez, precisamos voltar. Agora, porque aconteceu um acidente nesse local. As câmeras de segurança registraram o momento em que o garoto de 16 anos tentava cruzar pela rua. Na imagem, é possível ver que ele tenta prestar atenção, olha para os dois lados, hesita em alguns instantes e quando tenta fazer o cruzamento, acaba sendo atingido pela motocicleta. O resultado desse acidente é que o Eduardo, de 16 anos, teve vários ferimentos pelo corpo e principalmente na boca. Pelo menos seis dentes quebrados. Ele estava indo para a escola quando tudo isso aconteceu. Nós conversamos com o Eduardo. Veja só o que ele disse. Eu estava atravessando ali, como... do lado não tinha nenhum carro, nem nada. Mas a moto estava atrás de um carro. O carro ia virar. Daí eu fui atravessar como o carro ia virar. Daí a moto veio... Do nada? Do nada. E o que você percebeu ali como pedestre? Não tem uma faixa, não tem uma segurança, né? Não tem nada. A única coisa que tem é uma lombada ali, mas não adianta quase nada. O que poderia melhorar naquela região? Um sinaleiro, né? E mais sinalização de trânsito. O Eduardo estava prestes a terminar o tratamento odontológico com o aparelho que ele faz. E agora vai precisar recomeçar tudo. A reclamação de quem vive por aqui passa por vários pontos. Primeiro a gente olha para cá, não tem calçada, espaço adequado para os pedestres. Segundo aspecto é que até existem ali as lombadas naqueles pontos. Mas quem está passando por aqui a pé reclama que elas não freiam, não seguram a velocidade dos motoristas. Porque as pessoas passam em alta velocidade por aqui. Pode até parecer aí uma rua mais tranquila, com pouco movimento, porque a gente está fora do horário de pico. Mas é justamente nessa entrada e saída de escola que tem um fluxo maior de carros por aqui. Nós conversamos também com a mãe do Eduardo, que faz um apelo para que a sinalização nesse ponto melhore. Como que foi quando você ficou sabendo que seu filho tinha sido atropelado ali no caminho da escola? O rapaz que socorreu lá, ele lá, o rapaz veio aqui me buscar, graças a Deus, né? Ele veio aqui me buscar e eu fui lá. Eu já estava lá de pé, com a boca toda sangrando lá, com um paninho lá. E a moça também estava lá, ainda bem que ela não fugiu, né? Só que ela me deu o telefone dela, tudo, né? E ontem mesmo daí eu passei o contato com ela, passou o meu contato para mim. Ela já comprou os remédios, já está ali, né? Ela está tomando os remédios antibióticos caros, né? E mais anti-inflamatório e mais um enxáguo antibucal. Como é que você se sentiu como mãe de saber o que tinha acontecido isso? Eu quase infartei, guria. Eu cheguei lá e não sabia o que falava. Aí ficou um nó que sim, eu não sabia o que eu... Se eu acudia ele, o que eu fazia, eu fiquei desesperada. O que você acha que precisa ser feito naquele cruzamento? Porque não é a de agora, né? O balanço geral já veio outras vezes ali. Porque a população, o povo que passa naquela região reclama que é carro de um lado, falta uma sinalização, é todo mundo correndo ali. O que você acha que falta? Não é o primeiro nem o segundo acidente que dá ali. Há vários acidentes ali já. E ali também tem o colégio, né? Tem a creche ali, tem criança, mãe que passa com as crianças ali todo dia de manhã, à tarde. É o horário da escola. É urgente alguma coisa? Sim, sim, é urgente. Tinha que ter uma sinalização ali urgente. Para ter uma resposta sobre tudo isso, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, do setor de trânsito, a CETRAN, para saber o que pode ser feito nesse local. Por meio de nota, eles disseram que estão estudando um projeto para desenvolver aqui nessa região e que todos os acidentes de trânsito que ocorrem em Curitiba são utilizados como base de estudo para entender o que motivou ele e o que pode ser feito para reduzir as chances de novas batidas. No caso do Eduardo, a gente viu que foi um atropelamento envolvendo motocicleta. A família conta que a condutora está prestando apoio, mas também fica essa necessidade, de acordo com a Prefeitura também, por meio de nota de mais conscientização entre pedestres e motoristas para um trânsito seguro. Essa nota da Prefeitura fez esse pedido de apelo por mais conscientização, mas a população também quer uma resposta do município para que seja feito alguma coisa por aqui. A gente vê que agora o movimento aos poucos volta, para aqui nessa região, tem a lombada que reduz a velocidade, mas ainda assim é difícil para quem precisa cruzar a pé. A Evelyn Aparecida Mendes, ela é dona de casa, a gente estava conversando com ela agora há pouco, porque ela é moradora aqui da região, mora pertinho ali depois da esquina e leva sempre também o filho para a escola, sempre tem que passar por a pé aqui, né Evelyn? Qual que é a dificuldade que você relata? Boa tarde. Boa tarde. A dificuldade é que a gente presta bastante, que é muito segurança, né? Não como a gente moradora aqui, próxima aqui da rua, mas como tem a creche e é constante as crianças, né? Então, daí pouco tempo também tem muito acidente, então daí inclusive os moradores até se arriscam, né? Mas, inclusive, quando eu venho com o meu filho, atravessando a rua aqui, daí é muito movimento, né? Muita movimentação com ônibus, com carro. Você está com o seu filho, qual que é a idade dele? 11 anos. E aí para você cruzar por aqui, como que é geralmente a rotina? Tem que ficar esperando? Tem que estar esperando e muito movimentado. Daí a gente perde mais reforço e segurança, né? Os motoristas não pisam no freio. Então, respeito a gente, o morador daqui e as crianças, né? Isso é o apoio. A gente pede para vocês da REC TV Record e mais segurança. Mais segurança na rua José Bajers, que é o pedido dos moradores. Obrigada, Evelyn. A gente percebe que tem uns momentos que fica assim um pouco mais tranquilo, porque a gente, como eu expliquei, a gente está fora do horário de pico, Valdinei, mas entrada e saída de escola fica muito complicado, porque é mais carro passando por aqui e também mais pessoas também circulando a pé. Olha lá, Evelyn, o sacrifício, o cuidado que ela vai ter que ter para conseguir cruzar. A gente vai acompanhar aqui, olha, o carro parou, mas não tem faixa de pedestres. Foi uma gentileza aqui nesse momento. Daí do outro lado, em muitos horários, já começa a vir carro no sentido oposto. Não tem jeito. Pedestre tem que se cuidar, porque no fim das contas ele é o mais frágil no trânsito, né, Valdinei? Pedestre tem prioridade, exatamente por isso que você acabou de dizer. Ele é a parte mais fraca do trânsito, né? E a sorte desse jovem aí, olha, 16 anos apenas, rapaz. A sorte é que essa moto não estava numa velocidade tão alta e é uma moto com uma cilindrada menor. Doutora Márcia, a gente não pode aqui, né, entender que o poder público não saiba que está acontecendo. Já foi mostrado uma, duas, terceira vez que nós estamos neste caso aqui. O poder público sabe o que está acontecendo, basta agir. É necessário sim que haja, se está acontecendo durante várias vezes, né, e é necessário sim que haja uma atenção para descobrir qual é a melhor forma de resolver. Mas como você disse, felizmente, a condutora da motocicleta estava em baixa velocidade e quer acrescentar uma coisa aqui. E ela não só permaneceu no local, mas voluntariamente já passou a auxiliar, né, a pessoa que estava envolvida no acidente com ela. Porque isso não é tão comum aqui, infelizmente. A gente vive falando de pessoas que fogem do local, ou quando não fogem, também esperam que uma ação judicial ocorra para auxiliar a pessoa que foi envolvida e prejudicada no acidente. Então, importante também denotar isso, mas o fato é o seguinte, se está acontecendo sempre, o poder público tem que ir lá. Assim, temos que ter uma sinalização, uma via que seja eficiente e eficaz para as pessoas terem a sua saúde preservada, né? Porque, de acordo com os moradores, o problema é crônico. Obrigado, Bia, pelas informações, que bom que você ouviu os moradores aí também relatando o problemão todo enfrentado nesse cruzamento. Ó, daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre o júri...